Eita, eita, você tá maluco? Ó, misericórdia, maior linda! Ó, cardudo é de guerra! Cidade abençoada do Joabson Pescador! Dá uma olhada no cenário aí, ó! Cartão de visita, né? Aqui da nossa cidade, a Lagoa Exino Zamplóia, acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, o Lagoinha que já me deu muita felicidade, muita alegria, muitos prazeres, tá? Vocês já viram muitos vídeos aqui meu aqui, pescando nessa Lagoa, né? Eu tô fazendo uma abertura aqui, neste momento, porque muitos inscritos têm me cobrado e falado, Joabson, você não voltou mais na Lagoa, o que é que tá acontecendo, tá? Eu não vou pescar aqui hoje, ó, o carrinho tá ali, ó, eu vou seguir estrada e vou ir pro tour, vou fazer uma pescaria lá hoje, tá? Porém, eu dei uma paradinha aqui, ó, quem tá aqui comigo hoje, ó! Oi, gente, tudo bem com vocês? Minha princesa, a princesinha do canal, a Marielle! Vou mostrar peixe pro pessoal hoje, né, Marielle? E você tá devendo, viu? É uma obrigação sua mostrar peixe hoje. Vai nadar hoje não, né? Não, vou pescar, só pescar. Só pescar, então tá bom. Tá ventando muito aí, pessoal, não sei como que tá o som aí pra vocês, tá? Mas tá ventando demais. Essa lagoa aqui, ó, tinha, né? Ainda tem alguns perdidos, mas muito pouco. Pacu, Tambaqui, Tambacu, Tilápia, Curimba. Várias qualidades de peixe tinha nessa lagoa aqui, tá? Certa feita secou, ficou só uma postinha lá, então os pessoal pegaram tudo os peixes. Depois puseram mais um pouquinho de peixe aqui, porém tem uma vazante ali, ó, muito grande. E chegou uma época que tava chovendo demais, transbordou. E os peixes que tinha, desceu tudo pra uma lagoa particular que tem lá pra baixo, tá? Então o motivo de não tá pescando mais aqui é que, infelizmente, não tá tendo peixe aqui. Muito pouco peixe. Então você fica o dia inteiro aqui e não pega nada, tá beleza? Tá explicado aí pra vocês, né? Torcer aí pra prefeitura acordar e soltar peixe aqui novamente, porque era todo ano soltar peixe aqui. Agora parou. Deixa eu mostrar pra vocês a cascata aqui. Essa aqui é a cascatinha da nossa cidade, né? Pra mim é um dos locais mais bonitos aqui de Cardoso, viu? Muito lindo aqui. Olha lá, ó. Lindo, lindo mesmo. Aqui sim tem peixe, né? E não é pouco não. Tá o tamanho dessa tilapona aqui, ó. Ó. Bruta! Milhares de tilápia, carpa. Tem qualidades de peixe aqui, tem vários, né? Vamos ver as tilápias, as carpas. Vamos ver se não tiraram o restante dos peixes que tem aqui. Ó o tamanho desse piauçu. Ó as costas dele aí, ó. Pai, olha ali o piracuco. Cadê o pirarucu? É, tem um pirarucu aqui também. Olha ele lá, ó. Olha o tamanho do monstro ali, ó. Olha lá, ó. Tá meio escuro, não sei se vocês vão conseguir ver ele, não. Mas tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Um monstro de pirarucu. Ó. Pera aí, filha. Vamos ver se eu mostro mais qualidade de peixe aqui. Olha ali, ó. É uma carpa. Aquela ali é uma carpa colorida. Acho que húngaro, né? Não sei. Vamos pular aqui. Vamos ver se dá pra ver o pirarucu mais de perto. Eu acho que não. Não dá. Ele tá parado lá no meio, lá, ó. Pera aí, filha. Olha o tamanho desse atilaba, Marielle. Rapaz. Só bruto. Olha ali o bagno. Tem até um panga ali, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha o panga aqui, ó. Olha o tamanho daquele peixe ali, pai. Atilaba. Aquela atilaba. Ó. Tem uma corimbona aqui, ó. No fundo. Olha outra corimba aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Outra corimba. Olha o pirarucu. Reborjando. Ó. Ele come, né, o peixinho? Muito peixe, hein? Ele come um peixinho. E é isso aí, então, né, família? O convite tá feito aí pra vocês que nunca vieram pra Cardoso. O convite tá feito. Tá uma cidade bastante aconchegante, muito bonita mesmo. Uma ilha no meio das águas. Tem muitas opções pra vocês que gostam de natureza e que gostam de pescar que nem eu. Beleza? É só vir visitar Cardoso, São Paulo. E é isso aí. Bora colocar o corcinha velho na estrada e bora pescar. Lá no Rio Turbo, Cardoso, São Paulo. Bora, pia! Bora! Bora! Bora, bora, bora! E é isso aí. Chegamos aqui no nosso Rio Turbo, tá? Ó a praquinha aqui, ó. Não fui eu que fiz, mas quero parabenizar quem fez isso aqui, ó. Proibido jogar lixo, tá? Realmente tem muitas pessoas que não respeitam o nosso meio ambiente. Tem outra praquinha ali, tá? E essa praca grandona aqui. Proibido pescar sobre a ponte. Isso aqui é uma advertência, tá? Porque é muito perigoso pescar em cima da ponte. Aí vai da sua consciência, tá? Muito perigoso mesmo. Limite de município, tá? Essa ponte aqui é conhecida aqui do canal. Desse lado aqui, Cardoso. Do outro lado da ponte, Riolândia. Eu deixei o carro lá. A Maria, ele tá dentro do carro. E eu quero ver como que tá aqui. Se eu vou ficar do lado de Cardoso ou do lado de Riolândia. Aí. Tá bom. Tem um, parece que um pescador ali só. Vou descer. Vou pegar minhas traias e descer pra cá. Olha. Ah, curirinha. Curirinha. Pegou pela cauda ainda. Curirinha, pega aí, Lia. Aí. Tá ventando demais. Não tô conseguindo ver muita ação do peixe. Mas tá batendo muita curimba, tá? Aí. Curirinha aí, ó. Aí. 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 Vai pra vir, né, garota. Vai, gole. Mesmo sisteminha de sempre, tá? Azul chinu. Número seis, ó. Um de costas pro outro, ó. Tá vendo aí? Aí eu tô utilizando a massinha. Pra pegar elas, a massinha de farelo de arroz com a ração de coelho. Pegou. Marielle pegou. Ó, Marielle. Ó, Marielle. Olha o tamanho do piau. Volta lá na camara, filho. Segura assim, cuidado com a boca. Vai lá na cama e bota. Ó, o tamanho do piau três pinta que a Marielle pegou. Mostra lá, pia. Segura assim. Cuidado. Aí. Aê, piau três pinta bonito, hein? Se tu tivesse na piracema, já dava medida. Ó. Segura. Segura. Solta. Ela vai liberar. Aqui, filho. Aqui, filho. Pera aí, eu mostro na câmera lá. Ó, mostra na câmera. Olha só. Olha só. Ela tá liberta. Pera aí, filho. Pera aí, filho. Pera aí, filho. Curibinha. Outra curibinha. Outra curibinha. Essa já é um pouquinho maior. Esse sisteminha aqui de anzol, um de costa para o outro, é cruel, hein? Pega mesmo. Ó. No biquinho, ó. Ó, menina. Coisa linda. Pau demais da conta, hein? Pau demais da conta, hein? Você tá doido? Eu vou passar uma curiosidade aqui para vocês, que eu aprendi e eu quero passar para vocês, tá? Aprendi isso com o japonês. Eu aprendi isso com o japonês, tá vendo só? A barbatana dessa curimba, ó. É meio que laranjada. Essa curimba é uma delícia para poder comer, tá? As curimba que tem a barbatana cinza, ela tem gosto de barro, tá? Você tem que saber preparar ela. Mas essa daqui, ó, é uma delícia. Eu mesmo como as curimba daqui, tá? Deixa eu sortar ela. Vai embora. Agora, quando não é época de piracena, mas curimba eu como aqui e faço até chashimi. Uma maravilha, um sabor essencial. Bom demais da conta. Bora pescar mais. Ó. Rapaz, agora é o pialçu. Agora é o pialçu. Estava falando dele aqui agora, Camarielli. E olha ele aí, ó. Várias variedades de peixe numa pescaria, né? Isso mostra o quanto o nosso rio aqui, turvo, é rico em peixe. Apesar dos pesares, ainda tem muito peixe. Esse é o pialçu. Opa. Vai embora. Pai, eu acabei de chegar com a peixe de água. Acabei de jogar com a peixe de água. Acabei de jogar com a peixe de água. Ó. Tá vendo aí? Pega a massinha Segura o anzol aqui Faz uma conchinha Acabou Ela pega bem também Fui suspender Fui suspender O peixe estava grudado Ela vai ser o piaussu Tupre 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 Ah, levou para o enrosco Virou uma bagunça agora Saiu, saiu Vocês viram, né? Ia ser Tupre Tem uns inscritos aqui do canal também Lá de São José do Rio Preto Já já vou mostrar eles para vocês Aquele outro que escapou é maior O maior sempre escapa Piaussu aí, ó Bom demais da conta Deixa eu mostrar os amigos aqui do canal Aqui É, depois eu pego ela Tá fixa aqui, ó Olha lá, os amigos aí, ó Como é seu nome? Claudinei 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 Claudineir Claudineir Sentaram aí Estão assistindo a pescaria ao vivo aqui Bom demais da conta Obrigado por sempre estar acompanhando o canal aí Valeu Alô, e pescador também, né? Na verdade eu sou de Americana Ah, você é de Americana Ele que é de Rio Preto Ah, bom demais da conta Valeu Vamos pescar mais Olá Olá Ui Ui Ei Bora aí Tira essa barriga aqui e... Pera aí... Agora... Nossa! Nossa, mané, que sacaceiro aqui agora! Tô perdido! Nossa! Tira uma... Bargaceiro agora aí! Nossa, forceu? Nossa! Gigante! Ó! Ó o tamanho do bitela! Basta na tela que o povo quer ver o bitela! Esse é a monstra, hein? Arramouquinha ali! Sorda, Mia, vai lá! Amarelo vai soltar! Vai lá! Ali, ó! Cuidado, cuidado! Cuidado que a gente morde, Mia! Deixa que o pai solte! Vou soltar que até é perigoso ele morder! Vai embora! Vai embora, garoto! Vai lá! Que briga boa! Que eu sempre falo! A adrenalina e a emoção da fisgada é bom demais da conta! Os pescadores não trouxeram vara e tá ali, ó! Doido pra poder pescar! Tem varinha aqui, ó! Se você quiser emprestada! Ei, você trouxeram? Ah, eles trouxeram aí, ó! Ele já tá com a mão tremendo ali de vontade! É isso aí, bora pescar mais! É isso aí, bora pescar mais! Espera aí! Nossa! Ah, foi! Nossa! Esse é monstro! Ai, meus corpos! Saiu, saiu! Pega! 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 Ei, garoto! Você tá maluco! Fez daquilo! Só monstro! Encostou os brutos agora! Olha! Rapaz! Olha só! Olha a Marielle! Quase que pegou um outro lá! Olha o tamanho disso! Não sei se vai caber na tela aí, ó! Calma aí! Olha aí, garoto! Você tá maluco, hein! Piauçu muito bruto! Rapaz! Sadio! E vai continuar sadio e com vida, hein! Deixa ele, quando a piracema acabar, pra onde que ele vai? Vai pro sonho! Vamos demais da conta! Vai embora, garoto! Vem embora! Vem embora! Oi! Não tá no nome dele, tá no nome do cara que ele comprou, porque ele não quis passar pro nome dele que ele ia vender! Vem embora! Vem embora! Opa! Uh! 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 Outro! Era curimba! Agora, olha! Cardume de Piauçu! Ficou até por fora! Tô pendurado! Tem peixe demais, hein! Tudo bem! Opa! Vai! Vai aí o menino Vem embora Olha lá Olha a Marielle, olha a Marielle Um pouquinho de tempo que eu deixei ela lá Não deu pra mostrar a viscada Eu tava conversando com os amigos ali E eles viram Pegaram, não pegou, não pegou Ela pegou numa vontade tão forte Que o peixe já Vem num barranco Cuidado com esses anzol aqui Segura o peixe bem segurado Pera aí Mostra aqui na câmera Aê Parabéns Vai lá Solta devagarzinho Já foi Ela tava doida pra pegar um Piaçu Eu já tava ajeitando as traias Eu falei, você vai pegar, fia Calma Tá bom, né, fia? Pegou um Piauçu Um Piau Três Pinta Um Piau Três Pinta e uma Corimba Não, e uma Piapara É Uma Piapara A Piapara não deu pra mostrar pra vocês Uma Piapara pequena Ela pegou e já soltou Ela pegou e já soltou Uma Piapara pequena Na hora que eu olhei o peixe passou Rapando assim na minha orelha Assim E ela dando risada Eu falei, deixa eu mostrar, fia Parabéns, Marielle Parabéns, fia E é isso aí, família Deixa o seu comentário aí O que você achou dessa pescaria, tá bom? Eu esqueci de trazer uma informação pra você Uma informação pra você Que Na Lagoa da Cidade Lá que eu mostrei pra vocês Desino Zamproia Pode pescar É liberado, tá? Já na Cascata Aquele monte de peixe que eu mostrei pra você Lá não pode pescar Lá é proibido pescar, tá bom? É só curtir a paisagem E tirar umas fotos, beleza? E é isso aí Que Deus abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo de pescaria Se Deus quiser Tchau, obrigado Tchau, obrigado